E aí galera, bom dia, estamos aqui na queda livre, vamos jogar mais um malucão aí do avião E aí Guilherme, tá amarradão aí já? Tem certeza? Então é isso aí, quem vem junto com você? E o pai, não vai não? Vai ficar pra tomar conta de tudo? É isso aí, vamos fazer o nosso treinamento no carrinho? Vem comigo Quais que a gente está aqui? Quais que a gente está ali? E aí? Certo nem todas as palhações do que vocês estão aqui E aí? E aí Ok é isso? A gente está aqui E aí? Pois quer Ok 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 Tchau. 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 Como que foi? Foi muito bom. Nossa, eu nunca me inscrevi. Muito bom mesmo. Isso aí. Parabéns. Mudou super bem. Bem vendo a queda livre. É isso aí. Espero vê-lo de novo. Nice. Que assa você. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá saltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Não sei como é que eu fui parar aqui, não. Vou nem falar, eu fiquei com fé atrás, porque senão eu confoto e muita adrenalina pra mim.